Eu tinha anotado aqui pra não esquecer de falar que você tá linda, mas não tem como eu esquecer disso. Eu nunca vi uma noiva tão linda quanto você. Prometo tentar ser uma esposa amável, carinhosa, temente a Deus, paciente, que saiba cozinhar talvez. E que vá estar sempre tentando fazer o melhor pra te deixar feliz. Ansiosa pra viver tudo que vem pela frente. Estaremos juntos sempre. Eu gostei de Jesus. Aplausos 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 Impressionante como cuida com o carinho e vigor da sua família. Ver isso me faz sonhar com a forma que tratará a nossa família a partir de hoje. Nesse momento deixo pra trás meus pais e irmão. Somos uma nova família, unidos por uma aliança que Deus constituiu, no meio da vontade dele, pelos caminhos dele. É impossível pra mim trazer com palavras a minha expectativa para como viverei nas próximas décadas. Sim, cinco anos já colecionamos tantos momentos bons. Tantas risadas, companheirismo, apoio, carinho. Imagina pros próximos setenta anos. Sim, eu chutei alto. Tenho certeza que depois do casamento a gente vai parar de ir no McDonald's, Verdana. Vamos pra academia. Quero muitos anos com você rindo de qualquer idiotice que eu falo de qualquer jeito. Só um adendo. Tenho certeza que foi aquele dia que eu arranquei a latinha. A tampa da latinha na letra B que eu te conquistei. Mesmo que você negue. Eu não vou perder meu tempo aqui descrevendo fisicamente com os nossos convidados como seria a mulher dos meus sonhos. Se eles tiverem essa curiosidade, eles só precisam olhar rapidamente na sua direção e mover tudo aquilo que eu sempre quis. Um olhar maravilhoso, sorriso e cantador. Que vem junto com a sensação de alegria que você traz nos chega. Essa é a mulher mais linda que eu já vi. Quero que os nossos filhos erdem a aparência toda do seu lado, por favor. Se a minha vontade for cumprida, eu vou ter os filhos mais lindos do mundo. Que vão ser criados e ensinados por uma mãe extremamente carinhosa e dedicada. Que tem muita experiência em cuidar de bebê calopsita. Deve ser a mesma coisa. Quando penso na nossa vida, isso me dá cada vez mais ânimo para buscar ser um homem mais amável, íntegro, mais amoroso, mais paciente. Mais paciente, mais paciente. Prometo que nunca medirei esforço para ser o provedor do que você e Deus esperam que eu seja, contra a parte emocional, espiritual e financeira. Tudo aquilo que passamos, aprendemos e crescemos nos últimos cinco anos, temos feito crescer cada vez mais. E tenho certeza que cada barreira que passamos foi desenhada por Deus como propósito. Inclusive nosso casamento. Logo no nosso ano, o mundo para e o nosso dia tão sonhado e planejado pode ser cancelado. Mas Deus foi bondoso conosco e novamente cá estamos nós. Tudo aquilo que sempre sonhamos e pedimos a Deus finalmente chegou. Deus nos presenteou com muitos anos de afeto, amparo, carinho e calor. Eu prometo que você vai me ajudar de sempre. E a partir de hoje, somos um. Don't worry, you will find me when you need me, I am watching you. Don't worry, you will find me when you call me, I am listening. I'm afraid, you're a fire, I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire, for the change in me tonight. So take me up, take me higher, there's a world not far from here. We can dance and desire, or we can burn it all off tonight. Our hearts are like firestorm, but when they strike, we feel the love, sparks so fire, they unite our wars. But when they strike, we light up the world, still we light up the world. We light up the world, still we light up the world. Oh, 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 firestorm. Tchau. 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 Tchau.